Saiba porque uma eventual revisão dos estatutos do MPLA em dezembro significaria o sequestro do Estado e do Partido, seguido de caça às bruxas. Não restando dúvidas de que se o engenheiro Antônio Venâncio vir a perder a causa em torno da impugnação do próximo Congresso Extraordinário em curso no Tribunal Constitucional, João Lourenço marcará um importantíssimo passo voltado ao sequestro do Estado angolano, extensivo ao Partido MPLA, caso se concretize, nos dias 16 e 17 de dezembro, ao arrepio dos estatutos, a sua tão almejada pretensão em rever os estatutos do MPLA. Segundo Smith-Chicotti, por meio de uma revisão dos estatutos, ao arrepio dos ditames estatutários vigente, de certo, João Lourenço desferirá um duro golpe sobre o estômago da jovem democracia angolana, num ato que traduzir-se-á no maior retrocesso do processo democrático em curso no país, a vários níveis. Assente na aniquilação dos mais elementares e basilares princípios intrínsecos à democracia angolana, deitando simultaneamente abaixo toda uma cadeia de valores republicanos constitucionalmente consagrados, dentre os quais avultam o primado do Estado de democrático e de direito e a soberania popular vigente em Angola. Sim, com a já aludida e agora famigerada revisão dos estatutos do MPLA, que, pelo curso dos factos, consumar-se-á daqui a pouco menos de um mês, isto é, no Congresso Extraordinário do Partido dos Camaradas aprazado para dezembro, caminhamos a passos largos para o sequestro absoluto do MPLA, que, por efeito dominó, estender-se-á à esfera estatal angolana, por ato encetado pelo cidadão João Manuel Gonçalves Lourenço, que, por intermédio de atos ilegais continuados, teima em caminhar em contramão aos estatutos do MPLA e à Carta Magna da República de Angola, das normas estatutárias limitadoras, da margem de manobra executiva do presidente da República, quando este não seja o presidente do partido. Os estatutos do MPLA relativamente às competências do presidente do partido conferem a este, em alguns casos, competências típicas de um titular do Poder Executivo, ou seja, a título de exemplo, ao abrigo do artigo 85, número 1, letra L, dos estatutos do MPLA, sob epígrafe, competência do presidente do partido. Compete ao presidente do partido propor e submeter ao pronunciamento do buro político a composição orgânica e nominal do Executivo. Fim de citação. Nota. Diante do cenário previsto pelo artigo 85, número 1, L, ficcionando, Manuel Homem avança como cabeça de lista às eleições gerais, aprazadas para 2027, sendo eleito presidente da República. De seguida, João Lourenço coloca-o sentado e o avisa que Epá, meu amigo, tu és sim o presidente da República, mas quase que tão somente para ratificar, formalizar as emanações do presidente do partido, pois nos termos dos estatutos do partido, cabe a mim submeter ao BP a composição orgânica e nominal do Executivo. O cenário estatutário disposto acima é o primeiro de muitos choques insanáveis que tornam inconciliáveis, desde logo, uma eventual coabitação entre o presidente do MPLA, X, presidente da República, pelo que avancemos de seguida para o segundo. Nos termos do artigo 85 graus, número 1, K, Compete ao presidente do partido MPLA propor ao BP, dentre os seus membros, os candidatos ao cargo de presidente do grupo parlamentar do MPLA. Simplificando a equação, isto significa que o presidente do GP do MPLA é indicado pelo presidente do partido, ou seja, o grupo fica sob égide e jurisdição do presidente do partido, quanto mais não seja por ser um órgão eminentemente partidário. Nota Pelo disposto acima, caso tenhamos hipoteticamente a partir de 2027, um Manuel Homem na presidência da República e Lourenço na presidência do partido, na prática, João Lourenço será, por incrível que pareça, uma espécie de primeiro-ministro à sombra, sem respaldo constitucional, revestido de superpoderes de comando sobre o grupo parlamentar maioritário na Assembleia. A exemplo do que sucede com o primeiro-ministro nos sistemas de governo parlamentar, com a mínima diferença a residir no facto de que João Lourenço talvez não se queira dar ao trabalho de estar no parlamento, desta feita, caminhamos para um cenário em que o MPLA estará invisivelmente rachado em dois. Num cenário em que Manuel Homem, presidente da República, teria de coabitar pacificamente o tempo todo com João Lourenço, o manda-chuva do grupo parlamentar do MPLA, que, e porque estamos num Estado constitucional de direito, cuja ação do Poder Executivo depende a todo o tempo da aprovação de todo um conjunto de leis, sendo a mais sonante o Orçamento Geral do Estado. João Lourenço, enquanto dono e senhor do grupo parlamentar do MPLA, pode, inclusive, a qualquer momento, orientar o GPM a pautar por um bloqueio institucional, assente na criação de embaraços às iniciativas legislativas do presidente MH, que, de certo, resultaria numa insanável relação institucional entre o presidente da República e o Parlamento, com todas as consequências daí advindas, traduzidas em instabilidade governativa. Dito em miúdos, João Lourenço deixa, em 2027, o cargo de presidente da República, porém continuaria a ser a menina bonita dos olhos do Executivo, pois, tendo sob seu controle o grupo parlamentar maioritário na Assembleia Nacional, o país deverá andar a seu ritmo, podendo, inclusive, em situação in extremis, despoletar, exitosamente, por via do grupo parlamentar do MPLA, um processo de impeachment contra o presidente da República. Portanto, em bom rigor, um presidente da República, eleito pela chapa do MPLA, nunca, em momento algum, teria liberdade total para fazer vincar suas ideias de governação, pois governaria feito um primeiro-ministro que, num sistema de governo parlamentar, governa sem maioria parlamentar, tendo de viver de alianças o tempo todo, muitas das vezes instáveis, em razão do facto de vir a exercer um poder partilhado com João Lourenço, que, do ponto de vista técnico, detém a outra parte do poder, levando a que o presidente da República tenha de negociar o tempo todo com João Lourenço. Situação que, desde cedo, quebraria o PR e nunca conseguiria imprimir um ímpeto de governação, estável e consistente, ante um João Lourenço que lhe pode, a seu bel prazer, colocar freios a qualquer momento, num país cuja resolução dos seus mais candentes problemas clamam por estabilidade governativa a tempo inteiro. Por outro lado, um dado não menos importante reside no facto de que o presidente da República, suportado pelo MPLA, executa um programa de governo da chancela do partido, sufragado nas urnas pelos eleitores, devendo, e isto é até de todo curioso, em conformidade com o disposto no artigo 122, número 1, dos estatutos do MPLA. No exercício das suas funções, conduzir a sua atividade de acordo com a orientação política do MPLA. Desta feita, caso o próximo chefe do executivo seja o candidato suportado pelo MPLA às eleições gerais, este também terá chefe dele e chamar-se-á João Manuel Gonçalves Lourenço, o presidente do partido MPLA. 4. Nandó demonstra despreparo ao pretender, completamente perfumado, ir à caça de uma fera ferida, chamada Jlourenço numa mata densa. Nesse momento, não se deve falar em candidaturas, porque o processo não está ainda aberto, pelo que devemos aguardar pelo processo, a ter lugar somente em 2026. Fernando da Piedade Dias dos Santos, em entrevista à TV Zimbo, à saída da última reunião do Comitê Central. Nota, se for de facto inteligente, Nandó perceberá, a olhar pelos níveis de revanchismos até aqui, patenteados por João Lourenço contra aqueles que ousaram estar-lhe na contramão, que cometeu talvez o pior erro da sua vida, pois ao tremer feito folha, a pergunta do jornalista Amilcar, remetendo à questão de um eventual avanço seu para 2026, dê certo, até lá, estará permanentemente sob a lupa de João Lourenço, que feito um sniper, com o dedo no gatilho, terá visto em Nandó um indisciplinado, putativo candidato que aguarda pelo momento certo, para enfrentar-lhe, isto é, no Congresso Ordinário, aprazado para 2026, mesmo sabendo que, pela já anunciada revisão dos estatutos, o chefe pretende manter-se no cadeirão para lá de 2026. Aliás, numa das suas mais recentes análises, o conceituado jornalista de investigação, radicado na África do Sul, José Gama, foi peremptório em afirmar que as palavras de Nandó sinalizavam pela espera do melhor momento para avançar. Particularmente penso que, bem vista as coisas, o politicamente aconselhável era que, relativamente à pergunta do Amilcar, conhecendo o histórico revanchista de João Lourenço, Nandó se posicionasse firmemente, ou pelo sim, ou pelo não, e que se pautasse pelo sim, estivesse disposto a levar a sua causa até as últimas consequências. Em suma, a hora é agora, isto é, ou os higinos, Nandós, Matros e companhia, ainda que não se juntem municiem a todo vapor, o engenheiro Antônio Venâncio nas suas investidas atuais, que, bem vista as coisas, é de todos e para todos, ou, tão logo, o Macalacatu maior consome os seus intentos diabólicos assentes na revisão dos estatutos do partido, já agora em dezembro, feito um golo de ouro, já não existe no futebol, marcado no prolongamento, dando lugar a uma morte súbita do adversário, nas hostes do MPLA, deixará de haver pão para malucos e pente para carecas, não restando dúvidas de que o Mike Tyson terá desde logo os caminhos abertos para desferir aos nomes acima citados duros, cirúrgicos e sistemáticos golpes, cujo desfecho se vislumbra sombrio e de todo imprevisível para estes. Pontes Smith Adebayo, Chicoti, consultor jurídico-político e especialista em comunicação estratégica de pendor político, em reflexão jurídico-política da semana. Luanda, aos 29 do 11 de 2024. A deixa o seu like e subscreva no canal Obrigado!